Legal, Evelyn. Muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio, em mais um episódio do podcast da Ótica Selim. Vamos lá. Quais são as dúvidas no que a gente vai ajudar essa galera que usa óculos hoje? Estamos fazendo história e o tema de hoje é quais são os sinais de que eu preciso utilizar óculos. É uma dúvida muito comum. Muitas vezes as pessoas nem fazem ideia de que precisam utilizar óculos. A pessoa geralmente descobre isso quando vivencia alguma situação. E para a gente começar aqui, quais são os sintomas, quais são os sinais de que eu preciso usar óculos? Quais são os sinais mais comuns de que alguém precisa utilizar óculos? Algo que é muito evidente, está na cara, que a pessoa precisa, está precisando fazer um exame de vista e utilizar óculos. Acho que é muito bem falado ali no começo, porque a pessoa só vai se dar conta que ela está precisando de óculos quando ela já está passando por uma situação bem desagradável. Principalmente na hora de fazer a carteira de motorista, aí chega lá e não passa. Aí lá que percebe que estava enxergando mal. Quando está estudando. É, quando está estudando, que está doendo demais a dor de cabeça, está doendo demais a cabeça. Eu, por exemplo, só descobri que eu precisava usar óculos na faculdade. Eu achava que, porque eu sentava no fundão, alô galera do fundão, estou dando tempo no fundão. Como eu sentava no fundo e eu trabalhava muito o dia todo, eu achava que era, estou cansado, enfim. E eu não olhava para o quadro, na época existia quadro negro ainda, quadro branco. Foi da época dos dias, não é, Yuri? Foi da época dos dias. O professor ainda escrevia no quadro. Já começava a mandar uns powerpoints, uns negócios, umas apostilas online para estudar, mas o professor ainda escrevia. E o professor escrevia no quadro, eu não enxergava muito bem, porque acordava muito cedo, trabalhava o dia todo, ia para a faculdade. E eu achava que era pela questão do cansaço visual. E aí, um dia eu fui fazer o teste e aí fui diagnosticado com astigmatismo e fez toda a diferença depois para poder continuar fazendo a faculdade. Melhorou a qualidade visual. Então, assim, os principais vilões e os alertadores para quem precisa de óculos, sem dúvida, é a autoescola. Infelizmente, já é nessa idade, já adulta, que vai lá fazer o teste e aí roda. Aí tem que remarcar, fazer tudo de novo. E a escola também, a escola, a faculdade, acaba sendo também um fator importante que acaba alertando a essa necessidade de óculos. O olho seco também acaba sendo um dos reflexos de forçar demais a visão. E aquela questão ali de fazer o olhinho ali, já não estou enxergando bem, está enxergando tudo muito embaçado, as letras, as luzes, ficam com muitos reflexos também. Isso é um sinal também de necessidade de óculos. Além da dor de cabeça, obviamente, desse desconforto visual. Leitura. E o brasileiro, principalmente, principalmente eu falo os brasileiros, porque eles têm uma dificuldade de fazer esses exames, vamos dizer assim... Como é que é a palavra? Exame caseiro? Não, para... Preventivo, né? Preventivo, exame preventivo. Os brasileiros, assim, têm muito esse hábito, né? Eu acho, de não fazer exames preventivos, né? Que só vão no médico quando já estão lá com aquela... Só vai no dentista quando o dente já está doendo, né? Está quase caindo. É, aí só vai no oftalmo também ou no optometrista quando realmente já está no limite ali, que não enxerga mais, né? Já está esticando o braço aqui. Já está com o podself já. Ou rodou na autoescola. Ou o filho realmente, assim, a professora chamou a atenção dos pais, né? Ó, seu filho realmente, eu acho que é um problema de visão. A criança muitas vezes vai mal na escola, porque não consegue ler direito. Aí, às vezes, o pai acha que a criança está com alguma deficiência até cognitiva de aprendizado e vai ver. E, na verdade, é só falta de óculos. Só falta de óculos. Então, assim, principalmente você que é pai e mãe, né? Faça esse acompanhamento aí com o seu filho, né? Leve para fazer um exame, pelo menos no começo da idade escolar. E você que já é adulto, que se cuida, né? Faça um exame também para preventivo, vamos dizer assim, né?